Fiz uma aposta com o Souza, não sei se eu tô arrependido Nossa, você me falou isso aí, pelo amor de Deus O papo é o seguinte Uma bela aposta Como eu gosto de aposta aqui, bicho? Mano, eu não gosto Você não aposta? Não Eu não gosto de aposta, nunca apostei, pra falar a verdade, assim, nunca gostei Só que quando eu vi o Souza todo confiante Falei, ah, então vamos, por bem do programa, vamos ver o que vai dar Apostei com o Souza Na hora que eu fiquei sabendo dessa coisa Se o Corinthians passar de São Paulo, quarta-feira agora, seja nos pênaltis ou no tempo normal O Souza vai colocar uma camisa do Corinthians Meu Deus E cantar o hino, pelo menos a primeira parte ali, né? Não, eu já tô sabendo quase todo Salve o Corinthians Não precisa ser agora É Mas, caso o São Paulo vença o Corinthians, reverta a vantagem Eu vou colocar uma camiseta do São Paulo O Brunão falou que vai achar uma do meu tamanho Falou que vai me arrumar a camiseta do São Paulo E eu vou cantar o hino do São Paulo Que eu também sei, pô, não vou fingir que eu não sei Os hinos dos rivais a gente sabe Salve o Tricolopa Mas ainda não tô pagando a posse, então eu vou cantar É, tá certo Né? É tudo com salve Pelo meme, eu queria você nisso Ouvir muito esse hino aí Época 2005 Ih, irmão, ouvir demais Esse cara era embaçado Entendeu? Aí depois eles ouviram muito o nosso É fase O do Santos que não tocou Mas pelo meme seria maravilhoso O Santos a última foi 13, né? Libertadores foi quando? 12? 11, 11, 11 11 Então, faz tempo Faz tempo Vai ser muito foda Mas você tá confiante? Tô confiante, pô Sério? Sério, pô Confiante Palpite pra quarta-feira então, Souza Se tiver que queimar a língua, já queima é seis vezes, irmão Cara, eu tô com impressão que vai ser 3x0 esse jogo Eita, vai ser um atropelo? Eu acho que vai ser É, o Corinthians vai só com o Gandula 3x0, ninguém mais joga, cara Sem goleiro, o Cássio O Corinthians vai jogar de costas Só vale com a perna ruim O Cássio vai tá amarrado no jogo, caralho O foda se acontecer isso, né? Eu acho Eu acho O meu palpite Do que eu tô achando que vai acontecer São Paulo vai ganhar no tempo normal Nos pênaltis, né? É isso que vai acontecer Sempre acontece isso, mano Aí fica com mais emoção ainda Não, aí o coração Eu fico só com a classificação Eu não jogo o resultado assim Mas você acha que o Corinthians vai classificar? Eu acho É? Mano, ó, você... É, falou, falou Por que não ganharam o primeiro jogo, então? É... Eu quero na casa de vocês Mas você achou que ia ganhar? Não, como sou Paulinho Como é que eu vou falar que eu vou perder? Então, eu como coritiano O cara é a mesma bosta, pô Não, mas tem que ter um bom senso aí É O Corinthians eu acho que tá mais pá, não? Não, em clássico não tem isso É, o clássico não tem isso É o que eles causaram E o Corinthians deu uma erguida legal agora Nas últimas rodadas Não tá jogando tão mal Como eu tava jogando antes É, então... Mas como é que chega? Vai, vocês já jogaram em time Que tava em fase boa Por exemplo, o Corinthians agora 11 rodadas sem ganhar 8 vitórias, 3 empates Tá foda, tá bom Sem perder Sem perder, né? É E 11 rodadas sem perder Tipo, não tá jogando Não é aquele lance que você fala assim Pô, que nem o Botafogo Joga, convence, ganha Não, mas tá ganhando É o que importa Na minha opinião, assim Mas vocês também já jogaram em time Que ia jogar um clássico Que tava cambaleando É Como é que as duas coisas? Porque como é que faz Pra não deixar a fase boa também Achar que o Corinthians vai chegar lá Por estar numa fase melhor E vai ser mais fácil? Ou nem passa isso pela cabeça, cara? Eu acho que não passa não, né Douglas? Não Eu acho que o único time hoje Que você vai jogar em São Paulo clássico E sabendo que vai ganhar é o Santos O Santos tá numa draga Pô, tomou 4 do Fortaleza, né? O Santos comprar um anão não cresce Tá tudo ao contrário Tá tudo ao contrário, entendeu? Mas o resto, cara O resto, assim Você vai jogar um clássico A gente já jogou em clássico Até a gente falou ali Onde o adversário tava melhor E a gente ganhou E vice-versa Chegamos melhor no clássico E São Paulo e Corinthians, cara É jogaço Eu acredito que vai ser um jogaço A minha confiança pelo que o São Paulo Vem jogando Torcedor também É, torcedor e São Paulo Vem jogando bem São Paulo com o time em reserva ontem Que não tem nada a ver também Pra quarta-feira, né? Mas te dá confiança igual Dá confiança, né? Vocês costumem ir no estádio? Vocês vão assistir esse jogo? Vocês não... Não, eu não Eu costumo ir mais É, eu costumo ir mais É que como lá no programa também O programa da gente lá Do Zona da Bola É pau dentro Toda hora A gente é muito crítico Aí às vezes a gente evita, né? Porque a galera O jogador de futebol A gente já teve desse lado A gente tá aqui pra formar opinião E não adianta O torcedor não é cego Quando o cara vai mal Você tem que falar E o cara acha Porque você jogou futebol Você não pode criticá-lo Entendi Existe um jeito de falar mal, né? É Não vai falar Zé Ruela do caralho Vai xingar o cara A família inteira Tu vai falar de uma forma legal Mas acho que o O jogador liga Quando fala do profissional Tipo assim Chega aí você e fala assim Liga Liga Não correu, irmão Vai ficar puta Não, isso eu vi a vida inteira, caralho Não correu Mas não, foda-se Os caras falavam assim Ah, Douglas, não corre O que falavam pra mim? Os seus dois meia-elento Foda-se, irmão O bagulho é Quem corre é lá pilota É E aí depois Principalmente depois Ficando mais velho Meu irmão Era só atalho Eu tentava dar dois toques Na bola no máximo Eu tinha os caras rápidos na frente Tu acha que eu vou pegar a bola E vou sair driblando Cara? Eu não vou, mano Eu já dava de primeira Falar pros caras Fica esperto Às vezes eu não tô te olhando Mas eu já tô te olhando Eu já te vi Já te vi faz tempo Então, meu irmão Só corre Ô, mas vocês jogaram junto no Grêmio Quanto tempo? Foi uma temporada, né? Foi uma temporada Porque quando o Douglas chegou A gente jogou alguns jogos junto E eu machuquei o joelho Tive que fazer uma cirurgia no joelho Fui jogar um Grenal Né, Douglas? Não, nem tinha jogado ainda Eu cheguei na semana do Grenal Lá no interior Falei que me secou Esse arrombado machuca o joelho Falei que me secou Tchau.